Nós vamos ter também na próxima semana, senador Vital do Rego, a segunda sessão do Congresso Nacional para apreciar vetos sob os novos critérios de que em 30 dias eles trancarão a pauta. Na próxima sessão, no dia 17, nós vamos apreciar 95 dispositivos vetados em 7 projetos. As cédulas, eu já avisei ontem, no final da sessão, já estão disponibilizadas desde ontem, para que todos possam ter acesso. E nós faremos também na quinta-feira a segunda sessão temática do Senado Federal, com as presenças honrosas do ministro Alexandre Padilha, da Saúde, da ministra Miriam Belchior, do Planejamento, e com a presença também da presidente do Conselho Nacional de Saúde, doutora Maria do Socorro. Obrigado. Obrigado.